Em One Piece, só o fato de você ter a sorte de comer uma Akuma no Mi já te torna extremamente forte. Com esses poderes, piratas dominaram os mares da Grand Line e se tornaram os mais fortes do anime. Mas dentre esses, existem aqueles que mesmo comendo uma fruta, são fracos. Seja por depender demais da fruta ou não usar bem o seu poder. Nesse vídeo, nós vamos ver 5 Akuma no Mi fortes com usuários fracos. E se você ficou curioso, segue comigo, eu sou o Lucas e você está no canal Histórias OP. Noronoro no Mi. Começando, nós temos a Noronoro no Mi. Uma Akuma no Mi do tipo para a Messia que permite ao seu usuário lançar Unders de Noruma Photons que deixam tudo que toca lento por 30 segundos. E quando eu digo tudo, é tudo mesmo. Qualquer ação tomada em um corpo lento vai reagir lentamente durante esses 30 segundos. Ou tudo que o usuário fizer contra a pessoa que está lenta vai também atingir lentamente. Mas após os 30 segundos, todas as ações e todo aquele dano vai ser recebido de uma vez só. Além de que a sua fraqueza também pode ser usada como forma de ataque. Já que esses Noroma Photons podem ser refletidos por espelhos. Se existirem inúmeros espelhos em um determinado local, é bem difícil desviar dos raios de Noroma. O que torna esse poder bem usual e apelão. Mas infelizmente o usuário desse poder é bem fraco em todos os sentidos. Ele não é forte fisicamente ou tem uma aptidão em alguma área. Ah, mas ele sabe usar muito bem o seu poder. Da maneira que foi usado e mostrado durante o mangá, ele só deu trabalho para o Luffy porque todo o ambiente era favorável ou manipulado para que o Fox pudesse usar inúmeras armas aliadas ao seu poder. Sem contar a vantagem de campo que era o seu próprio navio. Mas quando ele teve seu poder usado contra si mesmo e recebeu uma chuva de golpes do Luffy, acabou sendo derrotado facilmente. Agora imagina só esse poder nas mãos de alguém fisicamente mais forte, um usuário do Hokushiki, um assassino da CP9. Ele seria muito apelão. Não um meme como é o Fox. Se os raios pegassem de uma só vez no seu inimigo, ele teria um total de 30 segundos para fazer o que ele bem quiser com o seu inimigo e acabou a batalha. Então esse poder é apelão, mas seu usuário é fraco. Buki Buki no Mi A Buki Buki no Mi é um Akuma no Mi do tipo para Messia que permite ao seu usuário metamorfosear parcial ou completamente o seu corpo em qualquer tipo de arma, que vão desde armas brancas até armas de fogo, se tornando um humano arma. Com isso o usuário pode transformar seus dedos, braços, torço ou até o corpo inteiro em uma arma. Além de que enquanto está nessa forma, ele não pode tomar dano referente a qualquer resultado de choque ou explosão resultante da sua arma transformada. O usuário pode facilmente se tornar uma bomba e se explodir, que não vai tomar dano nenhum. Após isso ele só precisa se reconstruir e usar o seu poder mais uma vez. Um poder bem forte e bem usual para quem é um assassino, já que permite muito bem escolher a melhor e mais dolorosa forma de matar os seus inimigos. Mas a Baby Five usando esse poder é bem inútil. Mesmo com a ajuda do Búfalo, ela só foi capaz de perfurar um dos braços do Frank Shogun, que ainda assim é um grande feito, já que essa é a liga metálica mais resistente de One Piece. Ainda assim, acabou sendo derrotada facilmente. Agora imagina esse poder nas mãos de alguém realmente forte, e ainda com um poder capaz de perfurar o metal mais resistente. Essa pessoa seria bem apelona. Yukiyuki no Mi Agora temos a Logia Yukiyuki no Mi, uma Akuma no Mi do tipo Logia que permite o seu usuário criar, controlar e se transformar em neve à vontade. Como uma Logia, ela deveria ser uma das frutas mais apelonas, mas não nas mãos da Monet. Com esse poder, ela pode criar tempestades de neve e se camuflar dentro dela. Pode criar inúmeras barreiras de neve sobrepostas uma sobre a outra, criando um escudo quase impenetrável ou impossível de escapar. Isso se o inimigo decidir quebrar essas barreiras. Pode comprimir a neve de forma a criar gelo e assim moldar suas asas ou presas para atacar seus inimigos e os congelar com um congelamento contínuo, até que esses inimigos morram, além da intangibilidade que a sua Akuma no Mi já proporciona. Mesmo com esse kit de habilidades, essa Akuma no Mi é inferior a Rie Rie no Mi, e eu já falei sobre essas Akuma no Mi se parecerem ou serem quase iguais em um outro vídeo, que se você quiser assistir, vai estar aparecendo no card aqui em cima para vocês. Mesmo assim, essa não deixa de ser uma fruta bem apelona por si uma Logia, só que seu usuário depende muito do seu poder e não conseguiu usar sua máxima capacidade. O máximo que ela conseguiu fazer foi atrasar os Mugiwaras enquanto estavam em Punky Hazard, e quando lutou contra o Zoro, ele só brincou até que ela fosse derrotada. Diferente seria se esse poder estivesse nas mãos de um dos comandantes do Doflamingo, o outro inimigo mais forte que poderia explorar melhor todos os poderes dessa Akuma no Mi. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Aqui a gente tem uma playlist completa só falando curiosidades sobre Akuma no Mi, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, os links vão estar no card aqui em cima para vocês. Wara Wara no Mi Seguindo, nós temos a Wara Wara no Mi Fruta da Palha, uma Akuma no Mi do tipo para a Messia que dá ao seu usuário a capacidade de criar e controlar a palha, e que também tem como habilidade especial fazer bonecos de palha das pessoas para que o usuário possa utilizar como uma vida extra para ele. Todo dano recebido pelo seu corpo vai ser refletido no boneco, e consequentemente na pessoa que foi utilizada como base para a sua criação. Até hoje não sabemos quantos bonecos ele pode fazer e como, mas sabemos que existem habilidades que têm um limite dependendo do haki do seu inimigo. Pode ser que o Hawkins não consiga fazer bonecos dos Yonkous, assim como o Lao não conseguiu teleportar Kaido e Big Mom dentro do seu room, por causa dos seus haki's. Mas por ter essa habilidade especial, esse poder não funciona de modo que só beneficia o usuário. Tem toda uma mística relacionada às cartas que ele usa. É com elas que ele pode invocar um ataque e saber as porcentagens de uma vitória na batalha, porcentagem da morte de uma pessoa, ou até permitir que seus inimigos fujam. Por todo esse conjunto de habilidades, essa akuma no mi se torna bem apelona, até porque o usuário pode pegar a vida de alguém importante para o seu inimigo e atrelar a sua própria vida. Após isso, você pode barganhar com o seu inimigo até vencer a batalha. Mesmo assim, o Hulk se mostrou uma vergonha como um supernova. Atualmente, ele pode ser considerado como um dos mais fracos pelas derrotas que ele já teve, ou por não ter oferecido dificuldade para os seus inimigos. Dificuldade no sentido de bater muito antes de cair. Se for contar, ele já deixou Luffy e Zoro fugirem, teria apanhado se tivesse continuado a perseguir os dois, deixou Lao fugir e depois a apanhou para ele, e por fim foi derrotado pelo killer ao usar uma brecha no seu poder de akuma no mi. Mesmo com uma fruta forte e versátil, ainda assim é um fracote, e por isso foi derrotado. Moku Moku no mi. O smoker comeu a Moku Moku no mi lo guia da fumaça, uma akuma no mi que basicamente dá para ele a capacidade de criar, controlar e se transformar em fumaça à vontade. Além de que também pode controlar a densidade dessa fumaça para ser densa o suficiente para segurar objetos e prender inimigos, ou leve o suficiente para que ele possa voar. Isso é o básico que ele pode fazer, até porque seu elemento não tem uma propriedade capaz de afetar os seus inimigos só por serem expostos a ele, como o fogo que queima, o gelo que congela, ou o gás que pode entrar em combustão, ou até envenenar seus inimigos. Na verdade não foi mostrada essa face do poder do smoker, até porque, sendo fumaça, era para ele ser um dos mais apelões da obra, podendo até matar seus inimigos asfixiados, restringir o ar em um ambiente e fazer com que ele entupa as vias respiratórias dos inimigos. Ele poderia até fazer com que essa fumaça entre no corpo dos seus inimigos, tornar ela denso o suficiente ao ponto de esmagar seus órgãos internos e depois matar. Como eu disse, essa face mais letal ainda não foi abordada pelo Oda com o smoker, até porque ele é um marinheiro considerado justo. Mas foi exatamente por essa falta de letalidade no seu poder que ele se tornou um bucha no Novo Mundo. Antes do timeskip era fácil para ele, já que não tinha haki e ninguém podia afetar seu corpo. Mas ao chegar no Novo Mundo, as coisas mudaram. Ele voltou a ser tangível para usuários de haki e só apanhou para todo mundo que enfrentou. Apanhou para o Lau e teve seu coração arrancado, o Luffy só brincou com ele, apanhou para o Vergo e quase morreu para o Doflamingo. Mesmo com a Logia, que é um tipo de Akuma no Mi bem apelão, ele não chega nem aos pés dos almirantes que também são usuários de Logia, isso no caso da primeira formação. Tenho certeza que nas mãos de outra pessoa, esse poder seria bem usado, ou usado de maneira mais letal, e seu usuário não seria bucha. Bissu Bissu no Mi Nós também temos o Cracker com a sua Bissu Bissu no Mi, uma paramécia bem apelona que, basicamente, permite criar uma infinidade de biscoitos que ele pode moldar da maneira como quiser. No caso do Cracker, para fazer soldados de biscoitos que são super resistentes, capazes até de tancar o Guia 3rd do Luffy facilmente. Para isso, o usuário só precisa bater palmas. Caso não consiga, não poderá criar biscoitos, mas a partir do momento que ele conseguir, já pode fazer basicamente o que quiser com eles. Além de ter um controle absurdo sobre todos os biscoitos, o Luffy fatalmente seria derrotado caso a fraqueza dos biscoitos não fosse revelada. Ao usar a água, eles ficam bole e perdem a sua resistência. Se não fosse isso, dificilmente o Luffy venceria. Só que a fraqueza do Cracker está em sua própria Akuma no Mi. Como essa fruta é muito roubada, ele depende muito do seu uso. Então não se tornou forte nos usos dos Hakis, assim como o Katakuri, que aprendeu ali o Haki da Observação Avançado. O Cracker só aprendeu o básico, além de que não treinou seu corpo para ser forte e resistente. Na verdade, ele não gosta de tomar dano. Por isso, quando seu verdadeiro corpo foi revelado, ele acabou sendo derrotado facilmente pelo Luffy com o seu ataque no Gear Force Tankman. Após isso, não conseguiu se recuperar a tempo para ajudar contra a fuga dos Mugiwaras, além de que recentemente, ele foi humilhado pelo Aokiji, que congelou o Cracker em uma cidade inteira. Ele nem conseguiu proteger sua irmã, quanto não foi desafio para o ex-almirante. Ele foi humilhado de todas as formas. Agora chegou a seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo outros personagens que têm frutas fortes, mas são fracos, que eu posso fazer uma parte 2. Além disso, a gente tem outros vídeos sobre Akuma no Mi, que eu acredito que vocês vão gostar. Eles vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!